Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui em São Francisco na Califórnia, já estamos carregados aí Destino Sacramento, espero que vocês curta mais essa viagem aqui no American Truck Simulator, deixa eu ver se o reboque vai pegar ali, vamos fazer um pouquinho mais aberto, o reboque não pegar na moreta ali do cliente, e vamos jogando aqui porque não tem farol, tem alguém que dá passagem para a gente, agora vai. Estamos então aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, e aqui é uma cidade portuária, olha os barquinhos aí, a nossa direita aqui, as lanchinhas bravas né, e aqui a esquerda aqui, só as mansões né, as casonas aqui de frente para o mar, esse pedaço aqui do mapa lembra muito onde foi, tem o início do game do GTA né, tem o pier lá de Santa Mônica também, fica aqui na Califórnia, mas acho que a gente não vai passar por ele hoje, não fica exatamente aqui nesse trecho, mas fica próximo, e essa área aqui é bem parecida. Trechinho urbano aqui, top no American Truck, bora, 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 não pode parar não, eita, passamos no vermelho hein. Pequeno erro de cálculo ali no farol, mas vambora, horário local, aqui na Califórnia, meio dia e 52, hoje a gente tá com o Looney Star, caminhão aqui top também hein, deixa eu mostrar para vocês, é o caminhãozão. Não, não é o Looney Star não, é o Western Star né, esse daqui. O modelo de caminhão americano eu sou uma negação, mas o que eu ando mais na verdade com o Ken Urch, o Peter Bilt né, e o Volvo americano. Acho que esse caminhão aqui foi um dos que chegaram por último também né, nas recentes atualizações. Acho que é o Western o modelo dele. Muito bonito esse caminhão aqui, bruto demais também. Tá que a gente vai passar pela famosa ponte de São Francisco, olha a braba ali ó. Rapaz, e agora? Onde eu tenho que passar aqui? Deixa eu passar por aqui né. Um pedágio aqui antes da ponte? Olha que louco. Olha que bonita galera, olha a nevoeira que tá aí na ponte. Acho que eu nunca passei nesse trecho, eu tô passando a primeira vez com vocês aqui. Na ponte, na famosa ponte aí de São Francisco hein, quem diria. Que já foi destruída tantas e tantas vezes aí em tantos filmes né. No Homem-Aranha, nos games da Marvel aí também né. Acho naqueles do... Olha o avião teco teco voando hein. Vamos dar uma olhada aqui na vista externa. Olha, é alta hein. Não é a toa que o pessoal gosta de destruir ela nos filmes hein. É alta demais, você tá maluco. Olha essa neblina cara, que show de bola. Parece que a gente tá acima das nuvens né. A famosa ponte de São Francisco, sensacional. Isso é o legal do Euro Truck e o American Truck, se rodar nos mapas originais ó. Você tem uma sensação... Você tem aquela sensação de... Está realmente viajando lá naquele país cara. Você que tem vontade aí de ir pros Estados Unidos, ir pra Europa. Quer conhecer um pouquinho das cidades. Dá uma jogada aí nos games. Aerotruck e American Truck ó. Põe um caminhãozinho pra rodar aí e sai conhecendo. Um tour aí pela... Pelas cidades. Que show de bola aquela ponte cara. Primeira vez realmente que eu passo. Nunca tinha passado na ponte de São Francisco. Acidente grave aqui hein. Olha isso. Acidente grave ali. Eita doido. Bom, vamos acelerar porque aqui nos Estados Unidos... A gente pode pisar um pouquinho mais. Pra ficar dentro do limite da velocidade. A boa décima oitava marcha aqui do Bruto pra economizar um diesel né. A boa décima oitava marcha aqui do Bruto pra economizar um diesel né. A gente tem que pegar a saída aqui ó. Vamos reduzindo um pouquinho também Porque ele tem uma curva E aqui as estradas Tudo exagerado, as pontes As alças de acesso, é tudo mais Larga Mas tudo com três faixas Coisa de louco E tem espaço, o tanto que é descampado para lá Tem espaço ainda para ampliar Exatamente nesse ponto aqui Passa uma linha de trem A gente não deu sorte de pegar o trem passando Mas dá para ver os trilhos ali Muito show Não falei para vocês quantos km de viagem Rapaz Deixa eu marcar se eu consigo ver aqui no painel Se tem alguma informação aqui Antes de acessar lá o display na tela A gente vai para Sacramento E está faltando agora 103 km até Sacramento Agora identifiquei ali no painelzinho Opa, segura Eu ficando vendo o painel aqui E perdendo a saída Mas hein Ainda bem que estava Tranquilo o trânsito Abriu para a gente Vamos embora Nossa, já fechou Cara, só vai dar para passar eu praticamente Que semáforo rápido Você está maluco A blitz aí no caminhão tanque Tem uma estradinha de terra secreta ali para a fazenda Será que tem carga ali? Fazendinha ali Não estava fechada não a entrada Horário local agora aqui 15 horas e 11 minutos Deixa eu ver se tem aqui um nome de cidade por aqui A gente já está chegando em Sacramento Já deve estar praticamente em Sacramento Olha que entrada bonita aqui da fazenda Nossa, bem caprichada ali Nada de cá Só plantação As fazendas, as entradas Ficam mais à direita aqui Deixa eu pegar aqui a saídinha à direita Deixa eu pegar aqui a saídinha à direita Nossa senhora O caminhão parou demais ali Eu estava jogando marcha muito alta Ele não estava dando tração não Agora foi Amigo carregado de feno Amigo carregado de feno Sonoma 9 km Nepas 17 E a gente está aí A gente está aí A 36 km do cliente Vamos ver como é que está essa fila de caminhão Aí na frente Vou pegar aqui a saídinha Já voltei logo para a câmera interna Que eu sabia que eu ia perder Provavelmente eu ia perder essa entrada Olha que legal Tem uma seta reflete aqui no retrovisor Vocês viram? Olha que louco Vamos ver no outro Também Só que a seta fica no retrovisor também Show de bola Não tinha reparado nesse detalhe Parece ser uma área bem afastada aqui em Sacramento Achei que a gente ia pegar um trecho bem urbano Mas na verdade aqui Uma área mais afastada de Sacramento Aqui é uma área bem rural Só pela estrada aqui Para chegar até a empresa aí Deve ser coisa grande E a gente está alto Porque para baixo aí A gente está na altura das montanhas Parece ser uma baita de uma fazenda aqui Vamos dar uma olhada Olha aí Olha aí que show E onde é que a gente vai colocar isso aqui Acho que eu passei a entrada Vou colocar na câmera interna É, passei a entrada Estou achando que era aquela porteira ali Mas não Era para cá Montcaller É o nome aqui da empresa Já não entendi mais um Muito bem Qual que é a da empresa aqui Onde é que é que a gente vai estacionar o bruto Será que são vinhos? Ah, agora foi Vamos ver aqui Vamos ver aqui Onde é que a gente vai estacionar o bruto Hum... Entrando para a esquerda E alguma... Alguma doca Vamos ver Ah, não vai falar que é dentro daquele galpãozinho ali E é dentro daquele galpãozinho mesmo Vai dar trabalho, hein Vai dar trabalho, hein Não sei nem porque eu apertei ali Ah, não É aqui, ó Na verdade Bom Mais fácil um pouco Tem mais espaço Vamos ver A gente consegue Colocar pela câmera interna, né Primeira tentativa Ah, não Eu tenho que ir mais para frente Caminhão esterça pouquíssimo 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 Vamos ver Eu acho que ainda tinha que ir mais para frente Vamos ver Não está ficando isso aqui Aqui não, ó Acho que vai dar bom, hein Olha que desligagem aí de fim de tarde Às 6h50 agora Bonito, hein Só que o problema agora da câmera interna É que eu não tenho mais visão Da onde a gente está indo lá fora Tá vendo? Não tenho mais visão Vamos ver Ah, batemos Ah, batemos Tá vendo? Eu não tinha visão Ficou num ponto cego ali Vou tentar alinhar um pouquinho aqui Agora a gente já vai ter visão aqui da câmera interna Puxemos um pouquinho pra frente Pra poder dar aquela ajeitadinha, né? Acho que vai dar bom Acho que vai dar bom Agora é só barrer Não, tá torto aqui, ó Quando a gente olha só Põe num lado Parece que está ok, né? Cara, que punk, hein? Ó, já habilitou Mas tá torto Não quero deixar ele torto Mas agora vai Ah, ou menos Pelo menos agora eu tô vendo a linha desse lado E a manobrabilidade desse caminhão aqui Ela é bem prejudicada, viu? Bom Vamos ver como é que ficou lá fora Tá bom, né, galera? Tá bom Bom, 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 bom Não tá, mas Encaçapamos aí O bruto aí na vaga Beleza, galera? Não esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho aí Deixar aquele like Pra dar aquela moral pra gente Beleza? Estão aqui com imagens De sacramento Domingão aí Às 16 horas 17 horas agora Acabou de virar ali o horário Com essa imagem aí De pôr do sol Incrível Eu vou me despedindo de vocês E até o próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!